Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. A gente começa falando do dia de retomada de restrições na quarentena por causa da pandemia em todo o estado de São Paulo, que regride hoje da fase verde, mais aberta, para a fase amarela, com mais restrições. Por exemplo, funcionamento do comércio, bares, restaurantes, shoppings, agora limitado a 10 horas de duração, antes eram 12, com fechamento até as 10 da noite, e a limitação de público também cai, a capacidade cai de 60 para 40%, isso por causa do aumento dos casos de coronavírus no estado. Em reunião com prefeitos de 62 cidades que têm mais de 70 mil habitantes, o governador João Doria chegou a colocar à disposição a polícia militar para ajudar no combate às aglomerações, assim como fiscais da vigilância sanitária, para auxiliar também na fiscalização dos municípios contra as aglomerações. Os detalhes com todas as regras do que deve funcionar em relação aos serviços, ao comércio, aos bares, aos restaurantes, você vê no portal do Estadão. Destaque também para o Reino Unido, primeiro país do Ocidente a aprovar uma vacina contra a Covid-19. A aprovação foi anunciada hoje e a vacina aprovada é a da Pfizer, que também está com pedido nos Estados Unidos e pode ser comercializada e também utilizada no Brasil. A vacinação, pela expectativa das autoridades do Reino Unido, é que possa haver o início já da vacinação a partir da próxima semana, essas regras também serão divulgadas. Aqui no Brasil, ontem, o Ministério da Saúde apresentou um esboço de um plano de vacinação, possivelmente a partir de março, só lembrando que ainda não tem nenhuma vacina aprovada, mas essa vacinação deve ser iniciada por um público-alvo formado por idosos, indígenas e profissionais da saúde. Destaque também para mais um vazamento de dados, dados expostos de 243 milhões de brasileiros por causa de uma falha ali do Ministério da Saúde. Semana passada o Estadão já havia revelado que dados de 16 milhões de pessoas foram expostos, agora são 243 milhões de brasileiros. Aí você vai perguntar, mas o Brasil tem 243 milhões? É porque esses dados, a população estimada em 210 milhões, são dados de pessoas já mortas, inclusive, como o nome, endereço, telefone, CPF, e tudo isso por uma falha que o Ministério da Saúde disse que está investigando e os detalhes você encontra no portal do Estadão. Ontem a gente falou aqui sobre uma noite de terror em Criciúma, no estado de Santa Catarina, com bandidos que atacaram a cidade para assaltar um banco. A história se repetiu, só que agora na cidade de Cametá, que fica no interior do estado do Pará, também bandidos fortemente armados que cercaram a cidade para fazer um assalto. As informações ainda são desencontradas, a prefeitura chegou a falar em uma morte, o governo do estado disse que não tem nenhuma morte confirmada ainda, mas estamos atualizando os dados em tempo real e trazendo a informação sobre a busca, a procura por esses criminosos no estado do Pará. E no esporte, destaque para Libertadores da América, que teve classificação com um sofrimento ontem do Santos, perdendo em casa por 1 a 0 para a LDU do Equador, mas como havia vencido o primeiro jogo fora de casa por 2 a 1, o Santos se classificou. O Flamengo, de Rogério Senne, eliminado da Libertadores, repetiu o placar do jogo da ida lá na Argentina, 1 a 1 contra o Racing, 1 a 1 no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. A decisão foi para os pênaltis e o Willian Arão, que tinha sido o autor do gol de empate do Flamengo no finalzinho do jogo, perdeu o pênalti, o atual campeão da Libertadores eliminado. O Atlético Paranaense também foi eliminado ontem, perdendo para o River por 1 a 0. Hoje o Palmeiras tenta se classificar para as quartas de final, jogando em casa contra o Delfim do Equador, venceu o primeiro jogo por 3 a 1, está em vantagem. E o Inter faz o primeiro jogo contra o Boca Juniors no Beira Rio, ainda é o jogo da ida, porque foi adiado semana passada em razão da morte do Maradona. Detalhes de todos os jogos no portal do Estadão também para você acompanhar. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta, nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você, até amanhã.